Queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo para mais um vídeo de decoração aqui no canal Enesteles Arte em Chantilly. Hoje eu trouxe para vocês mais uma vez um bolo no tema religioso. Então já estou mostrando ali para vocês como que eu envolvo o papel fotográfico no plástico filme. Eu baixei essa imagem do Google e joguei ele no aplicativo Pixel Lab, aí já arredondei ele ali antes de imprimir. Depois eu imprimi no papel fotográfico, recortei e envolvi ele ali no plástico filme. Então agora vamos para nossa decoração do bolo. Esse meu bolo ele é um aro 25, recheio de leite ninho. Então agora já vou depositar chantilly diretamente no meu bolo. Aqui no canal já tem uma decoração é igual a essa, só que esse não vai ter flores, porque esse vai ser para um para um bolo, esse é um bolo masculino, né? O o cliente pediu que fosse assim, pois o pai dele é muito devoto, né? Dessa imagem e então aí não poderia ter flores. Então agora que eu depositei o chantilly, já estou dando uma alisada na lateral para acertar os buraquinhos. Aí vem com essa uma aqui, a lisa, né? Então a lateral eu vou ter que deixar bem lisinha, porque depois eu vou ver fazendo um trabalho, vou fazer umas marcações ali e... então eu tinha que deixar a lateral bem lisinha. Então agora já estou dando uma acertada em cima. É, não tem necessidade de ficar acertando muito essas quinas, porque eu vou trabalhar ela, as bordas dela com o bico. Então ali agora eu vou aplicar o papel fotográfico. Então ali eu escolho a melhor parte, né? A frente do bolo, onde vai ficar melhor. E ali eu aplico bem certinho. A única diferença do papel fotográfico é que quando vai cortar o bolo tem que retirar ele fora. Mas a decoração também fica perfeita. Então ali eu já vou fazer umas marcações, aí eu pego a minha espátula, eu dou uma deitadinha nela, porque esse efeito que eu vou fazer aí é o captonê. Então eu já vou marcando. Se você que chegou agora, né? E tá assistindo esse meu vídeo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Te convido a se inscrever nele e ativar o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Também, pessoal, não esqueça de deixar o seu gostei, porque isso é muito importante pra nós, porque só assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo. E assim, então, a gente pode trazer mais e mais conteúdo pra vocês. Então, aí depois que eu terminei de fazer ele, né, com a espátula deitado por um lado, agora eu venho acertando do outro. Aí sempre eu pego de uma pontinha, onde eu tenho a pontinha, uma pontinha a outra. Vou fazendo as marcações ali. Agora, com o meu bico, ele é o número 22. Então, agora eu vou fazer esse trabalho aí. Com a cor que eu tô usando aí, é o azul royal. Mas se vocês não tiver o azul royal, pode colocar azul marinho com um pouco de azul anis, que vai chegar quase a essa tonalidade de cor. Agora, com o mesmo bico aí no rodapé, eu vou fazer as conchinhas. Aí, esse meu bico, que eu vou fazer as bordas ali do papel fotográfico, é o bico número 18. E vou fazer ali somente as rosetinhas. Aí, agora eu peguei um pouco de pó pérola e ponhei um pouquinho de álcool de cereal e tô borrifando no meu bolo pra ele ficar uns pontos de luz. E agora, então, eu vou colocar as bolinhas. As bolinhas é o chocobol pintado com pó dourado. E aí, está o meu bolo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau!